Oi pessoal, hoje eu vou fazer o pãozinho de batata doce Eu vou começar aqui colocando a batata doce Um copo de batata doce, ela está até morninha ainda Que o tempo está um pouco frio, então eu deixei ela Eu cozinhei, amassei E aí ela está um pouquinho morninha E aí eu vou colocar o ovo Que eu tirei da geladeira, está gelado Então eu vou colocar aqui na batata morninha E aí vai dar uma esquentadinha Porque eu vou usar o fermento biológico E aí ele precisa de um pouquinho de calor para ativar Não demora muito para ele crescer Então, eu misturando o ovo aqui, ele já vai esquentar Um pouquinho, vai pegar um calorzinho Então, um copo de batata doce Aqui eu tenho o fermento Uma colher e meia de fermento biológico Que eu comprei na padaria É fermento fresco Uma colher e meia com três colheres de água A água também estava morninha Eu dei uma esquentadinha, mas não pode esquentar É só para mornar mesmo Para quebrar a friagem Então eu vou colocar aqui agora o fermento E eu vou colocar, como a batata é doce Eu vou colocar só meia colher de açúcar E uma ponta de colher Uma pontinha de colher de sal Vai ficar um pão doce E aí aqui eu vou começar a colocar farinha de trigo E a farinha de trigo Está faltando o óleo O óleo são três colheres Uma Duas Três Caiu um pouquinho na hora que eu estava Colocando, mas bem pouquinho mesmo Então ficou três colheres bem cheias Então aqui está todos os ingredientes Aí eu vou acrescentar farinha aos poucos Até dar a consistência de fazer os pãezinhos Ou desgrudar da mão E aí eu vou dar uma pausa e vou amassar aqui E volto daqui a pouquinho Olha gente, eu amassei até Ela ficar lisinha E aí ela está soltando da mão Mas ainda gruda ainda um pouquinho Ela não está bem sequinha Mas esse é o ponto ideal para pão Para o pão ficar bem macio E fofinho Então A massa aqui está pronta Esse é o ponto Então aqui agora eu vou levar ela Vou colocar numa vasilha Na vasilha de novo, né? A mesma que eu fiz a massa E vou colocar no forno desligado E aí eu vou deixar por 40 minutos Para crescer e depois modelar os pãezinhos e assar Então vou dar mais uma pausa Então depois de 40 minutos A massa ficou assim Dobrou de tamanho Então agora eu vou modelar E vou colocar Quando ela vai modelar Ela abaixa, né? De novo Então eu vou modelar assim os pãezinhos em Bolinhas E vou colocar no centro da assadeira Que eu não untei ela toda Para Ela não queimar Porque o lugar que ficar sem o pão Aí pode queimar Então eu coloquei um pouco Com os fios de óleo E vou colocar os pãezinhos aqui no centro Eu não estou fazendo Fazendo tamanho aleatório Não estou olhando Certinho os tamanhos Estou fazendo as bolinhas mais ou menos Do tamanho uma da outra Assim, vou modelando Pego aqui Tem que ter um espacinho Estou colocando um pouquinho de óleo Para Porque a massa ficou um pouquinho mais Um pouquinho grudenta Mas É bom ficar um pouquinho grudenta Não é bom ficar muito seca E quando ela fica um pouquinho mais grudenta O pãozinho vai ficar mais macio Então vamos modelando E aí aqui Se deixar eles voltam a crescer Pegar um olhinho Esse aqui ficou menor Os dois aqui Ficaram menor Então o que que eu vou fazer Eu vou voltar com eles aqui Modelar novamente Porque sobrou só um pedacinho de massa E eles ficaram menor E eles ficaram menor Né? Então Para ficar certinho ali Eu fiz essa massinha Só esse pouquinho aqui de massa Porque Eu faço pouca coisa mesmo Porque é pouca gente que come Praticamente só eu Então Ó Coloquei no centro Com o espacinho E aí eu vou Colocar aqui o ovo Pra Ficar douradinho Eu ainda não liguei o forno Porque eu vou terminar de modelar aqui E aí eu vou ligar o forno E deixar o forno Esquentar Primeiro Depois que o forno estiver quente Eles já vão ter subido De novo Vão ter crescido Novamente E aí Eles vão ficar bem Bem bonitos Então é só isso Vou levar pra sábado Mais uma pausa E aí eu volto Com os pãezinhos Pronto Então pessoal Aqui tá Os meus pãezinhos Pronto Acabei de tirar do forno Tô pegando até com o guardanapo Porque tá quente Olha só Textura Então quando ele esfriar Ele vai ficar um pouquinho mais firme Mas ó Super fofinho E estão muito gostosos Porque eu já comi Então eu sei que já são muito gostosos Então é isso pessoal Pãezinhos de batata doce É a receita de hoje Tchau 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 Tchau